FIPA Zé Vício Motor no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo Olha só o que tem aqui, o novo Bravo, isso mesmo, o lançamento da Fiat, tá aí o novo Bravo Uma traseira diferente, manteve o seu desenho e tamanho originais, mas deu uma mudada aí, né? Um facelift, uma roda mais invocada aqui, ó Uma roda mais invocada, esse vermelhão aí tá muito bonito Overbooster, ó, o motorzinho deve estar invocado aí embaixo desse capô, hein? Vamos saber já já que motor equipa o novo Bravo, mas provavelmente é turbo Vamos ver agora aqui, vamos perguntar pra ela aqui, vamos ver se ela sabe qual é o motor do carro Vamos ver aqui, ela deve saber, qual o motor que equipa? É 1.4 turbo, 152 cavalos Quase o mesmo motor do Punto T-Jet Esse é o Bravo T-Jet também, então é o mesmo motor Quando chega no mercado? Chega agora, depois da feira, em novembro, ele já vai ser lançado Valor? Não temos ainda valor, porque ele não foi lançado, então não temos acesso à tabela Aí então, motor turbo Bravo T-Jet, tá aí pra você ligado no vício motor, esse é o novo Bravo T-Jet, 152 cavalos O motor T-Jet é um motor já consagrado pela Fiat, porque traz potência e ao mesmo tempo economia, né? Olha, bem acabado por dentro do carro, muito bem acabado Bancos em couro e mais o teto solar do novo Bravo T-Jet Que você vai chegar no fim do mês, pode ligar pra Fibasa no telefone que está aí no seu vídeo E a Fibasa já vai ter à disposição o valor do carro E você já pode encomendar o seu Bravo T-Jet pra você ligado no vício motor A Fibasa já vai ter à disposição A Sexy Fitch, damn, use a Sexy Fitch Shut the hell, bruh Damn, use a Sexy Fitch A Sexy Fitch, damn, use a Sexy Fitch Damn, use a Sexy Fitch